Vamos embora pra nossa terça-feira, chegou ela, hein? Semana tá voando, hein, gente? Fala sério, hein, cara? Chega no teu coração, honra mais do que inenarrava, uma honra gigantesca estar aqui com vocês mais um dia. Que Deus possa te abençoar, que seja um dia aí tranquilo, né? Um dia que já tá finalizando, começando a tardezinha. Tá voando demais as coisas e a gente só tem que agradecer a Deus por estarmos com saúde, né? Lutando e lidando com tudo na vida. Seja bom, seja ruim, a gente tem que saber, ter experiência, ser veterano pra lidar. Você é um desses, né? Vamos embora pro nosso assunto. Ó, sobre SAF ainda, né? Saiu uma notícia, tá certo? Semana passada, que na última quinta-feira, tá bom? Na última quinta-feira, o presidente do esporte, Yuri Romão, conversou com o presidente e sócio-majoritário do Cruzeiro, dono do Cruzeiro, Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno. O Yuri Romão chamou o Ronaldo para uma conversa, eles conversaram, tá? E no fim do Brasileirão desse ano, no fim da temporada, o Yuri Romão quer ir conhecer e quer ir, como eu posso dizer, conversar pessoalmente com outras SAFs no Brasil. Botafogo, Bahia, Vasco, que tá se tornando SAF também, né? Vários outros times que também estão ingressando pra essa área aí de SA. E aí, o Cruzeiro foi um dos procurantes pelo esporte pra ter uma conversa. E o Yuri Romão, junto do Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro, comprou... O menininho é pobre, né? A gente já sabe, né? Comprou o Cruzeiro ali, ajudou a pagar dívidas também, logo de cara. Entre outros, só ele, tá? É claro que deve ter alguém ali por baixo, mas a maioria foi do Ronaldo Fenômeno. Então, o Yuri Romão falou pro telefone com o Ronaldo Fenômeno, tá? Pra saber, né? Olha, como é que tá, né? E o Yuri Romão já tinha dado algumas declarações que não interessavam o modelo de SAF do Cruzeiro e outros times pro esporte. Será que ele voltou atrás? Será que ele... Primeiro eu vou ver aqui, eu vou dar uma estudada pra ver se eu posso dizer isso, se eu posso ou não. Porque, como ele mesmo falou, o esporte tá sendo procurado por ingleses, o esporte tá sendo procurado por outros investidores, mas nesse momento o esporte precisa-se também estudar, ver o que é melhor, ver o que tá sendo feito, ver o que vai ser feito, pra que no futuro não venha a sofrer consequências de uma má escolha. Foi assim que Vasco tá sendo. Bahia, pra mim, a melhor venda desses clubes do Brasil aqui foi o do Bahia, do Grupo City, para com o Bahia. Então, tem que ser estudado. Tem que ser detalhado. Não pode chegar... Não, tem que ser detalhado. E o Iro Ramon deve estar fazendo uma coisa muito certa, né? Conversando, né? Pegando exemplos. Como é que vem? E aí, como é que aconteceu? Como é que você gere? Entendeu? Tudo isso é uma nuance que tem que ser mastigada, né? Devagarinho, pelo presidente do esporte, pelo Iro Ramon, com outras SAFs pelo Brasil. O Ronaldo Fenômeno, né? Como sempre, bem atencioso, né? Falou com o Iro Ramon, falou, tirou algumas dúvidas, mas eu sei que o Iro Ramon vai querer ir, pessoalmente, no final do campeonato aí, acabando a Série B, né? Seja qual for o objetivo concluído do esporte, vai ficar na Série B para 2023, se vai conseguir um acesso, né? Tem chances ainda. Domingo tem um jogo super difícil, né? Contra o Vasco, que tá vivendo o SAF, né? A 77 Patrons, né? Tá virando aí, né? Que já começa a investir, que já começa a investir em futebol. O Bahia também já quer contratar vários jogadores, entre eles o Wesley do Palmeiras, o investido que o Bahia quer fazer. Tudo isso é bufufa da SAF. Mas tudo isso também é uma organização que tem que ser feita no esporte para chegar a uma SAF pronta para agir, para colocar seus métodos dentro do clube. Porque aí uma SAF é o dono do clube, é uma empresa, né? Eu tô ingerindo e eu quero tirar. Então isso para o clube é muito bom. Porque eu tô investindo e vou tirar. Eu tô investindo e vou tirar. É isso que tem que ser feito. E por muitas vezes e por muitos anos não foi feito em nenhum clube do Brasil. Tá bom, meu irmão? Chega no teu coração. Tamo junto. A gente volta hoje com o vídeo ainda. Fica comigo, pô. Pelo amor de Deus. Terça-feira ainda. É enorme. E deixa o like. Inscreve no canal. Vou falar bem sério contigo agora. Olha pra mim. Deixa o like. Deixa o like. Não dói não, minha gente. No joinha. Te inscreve no canal também. Compartilha. Joga esse vídeo aqui. Essa cena desse menino muito bonito. Pode dizer que foi bonito. Pode dizer verdade também. E, jovem, compartilha nos grupos de WhatsApp. Da fofoca. Da rua. Do rolê. Que ainda é sexta-feira. Da pelada. Ontem, hoje, amanhã. É dia de pelada. Joga lá. Me ajuda. Tá bom? Cheiro no coração. E tamo junto. P... P... PST do eu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.